Fala aí galerinha, quem tá falando é o Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Apex Legends Mobile Manos, no vídeo de hoje, eu tava na live e todo mundo ia entrar e ia perguntar Ah, Apatife, você joga com o giroscópio, você joga com o giroscópio E mano, tipo, toda vez que eu jogo um jogo mobile ou nos idrimble vocês Ah, mas e o giroscópio, o giroscópio, mano E eu não entendi, aí eu, por que que vocês tão falando de giroscópio? Quem usa giroscópio? Que absurdo, por que? E agora eu entendi, que agora eu sou um usuário de giroscópio Então eu tirei muito sarro nos últimos tempos aí Inclusive até por isso que deu uma reduzidinha nos vídeos de Apex Legends Mobile aqui Porque eu estava aprendendo a usar o pirocóptero, entendeu? O que que é o pirocóptero, pra quem não sabe, né? Você tá com a mira aqui e conforme você movimenta o celular A mira mexe também, tá? Vai ter um delayzinho agora, porque a transmissão sem fio, ela tem um delayzinho Pra tela do PC, tá? Mas era pra mostrar pra vocês Ó, só pra vocês entenderem, então ó, aqui ó, não tá fazendo nada, tá vendo? Mas se eu entro no ADS, ó, e mexo o celular, tá vendo? Não tô fazendo nada, ó, mãozinha aberta, tá vendo? Esqueira, direita Isso aqui pra segurar recoil é muito bom, mano É muito bom, tá ligado? Inclusive eu não tô jogando Rankeds no Battle Royale ainda Porque eu tô treinando isso aqui, cara Porque, tipo, você ainda precisa usar o dedo, tá ligado? Então eu ainda uso o meu polegar Mas o girocopio me ajuda a segurar recoil Ou ajeitar a mira Principalmente quando o cara tá num head glitchzinho, tá ligado? Alguma coisa assim que acaba aqui a nossa mira no dedo Não é... Opa Ó, cara, e aí se você faz as config certinhas Cara, isso aqui... Meu Deus, que todo mundo parado Vou dar uma coisinha por aqui Peraí, vou circular Caraca, tá todo mundo parado O que tá acontecendo, mano? E é player, ó Cara, isso aqui é muito bom, mano Isso aqui é muito bom, velho Eu tô muito no vício Eu fui usar no multiplayer Na verdade, a maior dificuldade que eu tô tendo É a sensibilidade das miras, tá ligado? Tipo, eu ainda não achei a sensibilidade Porque o próprio giroscópio Ó, vocês viram como você consegue acompanhar Cada movimento do cara, mano? É muito esquema, tá ligado? E, tipo, ia com uma movimentaçãozinha É bem básica de celular, assim Ai Caraca Eu tô tendo muita dificuldade aqui no mobile No Apex, principalmente Porque Eu não sei o que eu faço de errado, mano Que eu paro de correr o tempo inteiro, tá ligado? Então, tipo, minha movimentação tá meio lenta no Apex E tá me incomodando um pouco, mano Principalmente no Battle Royale Tipo, assim Aqui acaba que você não sente tanto Porque o mapa é menor e tal, tá ligado? Mas Quando eu vou pro Tem muita gente parada aqui Os moleque tão jogando na escola Ó, pra acertar Ó, caraca Hum, aí lasquei, hein? Enfim Então eu tô nessa etapa aí De dar uma treinadinha pro giroscópio Pra voltar a jogar as Ranked In Live e tal Fazer o grindzão, né? A gente tava no Prata já A gente tava no Prata? Não, acho que É, eu tô no Prata Eu tô no Prata, sim Estrela Voltaica Recarregando Recarregando Olha a graça de fragmentação Cara, é muito engraçado esse negócio do giroscópio, mano Recarregando Porque de fato Pra ajuste fino no tiro Isso é muito bom, tá ligado? Tô recarregando meus escudos Eu quero aprender melhor, assim, tá ligado? A usar ainda Mas enfim O Apex agora que tá me pegando muito E que eu não tô conseguindo desempenhar tão bem É a questão da movimentação, tá ligado? Beleza Agora eu quero treinar também a Mastiff, velho Com o giroscópio, tá ligado? Porque Tipo assim Isso aqui definitivamente amula o recoil, sabe? Você tira o recoil quando você coloca o giroscópio Tô muito pra cima deles lá na base deles Eu tô apanhando muito o Kodit Mas dá pra chegar agora com a bombinha Enfim, eu quero aprender a me movimentar melhor Eu não sei se talvez se eu aumentar o FOB Isso vai dar uma sensação mais de velocidade no bagulho, sabe? Cara, a parada atrapalhou o time deles Mas tem um pouquinho disso de pegar a manha da velocidade Agora eu vou fazer uma próxima partida de Mastiff, velho Mas enfim, eu só queria falar pra vocês que eu estou aí Sempre que possível jogando um Apex em um mobile Múltiplas derrubadas Que é uma questão de treino mesmo, né? Eu fiz 11 barra 3, tá ok É engraçado, né mano? Porque assim, eu falo direto pros caras isso Tipo Eu tô vindo pro mobile E E é um processo de Ter uma curva de aprendizado De jogar no mobile, né? Então de 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 Meio que Não migrar Porque eu não parei de jogar no mouse e teclado Mas Saí do mouse e teclado E fui jogar no mobile E ele tem também uma Tem todo um aprendizado, mano Parece que ao longo desses Sei lá Fazer tipo uns 4 3, 4 anos Que eu tô meio que jogando assim no mobile Não muito Dedicado É 3 anos, né? Os 3 anos que eu venho jogando no mobile Não que eu esteja 100% Dedicado Não que eu Tenha parado tudo e tal Mas Parece sempre que é uma experiência muito nova Jogar no mobile, sabe? Sempre me passa muita impressão De que eu tô De que eu tô jogando algo novo De que eu tô fazendo algo novo no meu dia É bem engraçado essa sensação assim Do 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 estar jogando no mobile Eu acho que foi o mesmo mapa Ai, mercado, né? Eu busquei o mesmo modo de jogo Ver se foi o mesmo mapa Eu vou puxar de Mastiff agora E ver se Ver se eu consigo A Sniper ainda nesse Nesse negócio do giroscópio Pra mim não tava Na verdade a mira longa Pra mim ainda tá sendo bem difícil Quando a mira é curta Fica um pouco mais fácil Mas a mira longa Ela ainda Dá uma quebrada nas pernas Vou puxar um Bloodhound E vou tentar puxar Mastiff E vou ver se a Mastiff Tipo Se compensa, né? Eu vi que o pessoal Que joga nos tablets Maiorzão Eles não Eles não usam o giroscópio Mas normalmente o pessoal do mobile Que eu vi joga E ele é muito bom, mano Porque na hora que você atira Você dá tipo Você só tem que aprender o Seguindo o sorte de energia O tirador Onde é que é? Cadê as escopetas? Histórios com o PTSM É aqui Mastiffizada Então o que eu percebi, mano É que o pessoal do Então, por exemplo Olha isso aqui, ó Tá, deixa eu parar a mira aqui Aí, ó Olha como fica sensível Agora quando eu pego uma mira curta Não sei, mano Não sei, não sei É um processo ainda que eu vou Que eu vou aprender ainda a lidar Tá ligado? Ó, que beleza Beleza É isso Pativa do giroscópio Não acerta a tiro Você vê que pra recontrole de recoil O bagulho é forte pra caramba Mas eu de fato, ó Quero muito aprender a jogar melhor com Minha movimentação Tá meio travada Tá ligado? Isso tá me incomodando um pouco Assim Ó, tá vendo? Vocês veem que tem hora que Tipo, meio que dá uma travada Também tem muito dessa parte Da escorregada, né? Às vezes você não encaixa a escorregada Corretinho Olha Ó, vira e mexe Eu tento escorregar E eu travo Eu não sei, mano Eu tô me sentindo travadão Na movimentação no jogo Tá ligado? Tipo, a impressão que eu tenho É que sempre os caras Tão andando muito mais rápido Que eu, assim Ó, principalmente uma arma Que eu tenho que entrar muito rápido No ADS Vocês tão vendo? Eu não sei, mano Eu não sei, eu não sei Eu não sei mesmo o que que PS, né? Aqui não dá muito pra usar o giroscópio Porque eu fico pouco no ADS, né? Ó, e aí eu viro e mexe Eu erro tanto Eu erro o dash Tá ligado? Mas é isso, né? Melhorar no game é treinar, né? É entender É mudar um pouco É tentar inovar Eu sei que pra assalto No final das contas O giroscópio funciona bem, mano Talvez eu precise fazer Bastante rodadas aí Desde treino com Quando é a distância e tal Ainda consigo dar uma ajeitadinha na mira De leve, tá vendo? Tá pronto É isso aqui, mano Se você acostumar com uma arma em especial Tá ligado? Pô, você pega direitinho O movimento do recoil, mano E aí você não sofre com o recoil Com essa parada É que é aquilo também Tipo, aí eu não sei Eu não sei se o negócio aqui É melhor você Tipo, se não é a hora do giroscópio Tá ligado? O suicídio é eu tirar a mão O dedo da mira Porque, tipo O que é que tá acontecendo aqui, velho? Estrela voltaica, granada Estrela voltaica, granada Scaneando área Scaneando área Nossa, só porque eu queria mostrar em vídeo o meu giroscópio, velho, o meu pirocóptero. Enfim, mano, estou no processo de treino aprendizado, né, é um caminho a percorrer aí, mas é muito legal, mano, fica a dica se o seu celular tiver um bom giroscópio aí, pra você tentar jogar com ele também, ver se te ajuda. Eu tô tentando também baixar um pouco a sensibilidade, eu tô tentando pegar a manhã de alguns controles, eu tô reimaginando o controle. Todo dia eu tento mudar e adaptar alguma coisa pra jogar melhor no mobile, e tá indo, devagarzinho tá indo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo, e eu espero vocês na próxima, tá bom? É nóis, um beijinho, tamo junto, até lá e tchau.